Oi gente linda, tudo bem com vocês? Pessoal, bora preparar uma feijoada comigo? Gente, faz tempo que eu tô com vontade de comer uma feijoada e de hoje não passa, hein? Já tô aqui com o meu feijãozinho preto, feijoada, não se coloca o feijão de molho, viu gente? Se você colocar o seu feijão de molho, ele vai ficar claro, vai tirar toda a corzinha preta do feijão, que é o charme da feijoada, né? O máximo que eu faço é lavar e se tiver aquele feijãozinho feio, podrinho, né? Aí eu vou lá e tiro, mas de molho, ó. Vocês ignoram meu cabelo, viu? Ele tá grudento assim, ó, porque eu acabei de tomar banho, lavei o cabelo, ele ainda tá secando, por isso que tá unidos venceremos, senão tá sujo, viu? Ô gente, deixa eu falar pra vocês, já faz um tempinho que eu tava com vontade de comer feijoada, mas tava só adiando, não comprava as coisas pra fazer e nada, né? Aí esses dias a minha amiga postou lá no canal dela, minha amiga Ana Paula, postou lá no canal dela uma receitinha de feijoada. Aí pronto, gente, eu não esqueci a bendita da feijoada. Essa feijoada não sai da minha cabeça e eu tive que comprar as coisas. Só que vai ser uma feijoada Nutella, né gente? Vamos dizer assim. Porque não vai orelha, nem pé, nem rabo. O que eu vou tá colocando é carne seca, costelinha de porco, linguiça, bacon, tá? Mas são essas coisas. Eu vou fazer um torresminho pra acompanhar, uma farofinha, um arroz fresquinho. Então eu vou tá mostrando pra vocês aí hoje o meu jantar. Não vai ser muito bem uma receita, mas resolvi mostrar pra vocês aí a jantinha de hoje. Pessoal, já comecei a separar aqui, ó, as carnes. Pra cozinhar com feijão, eu vou tá colocando apenas a costelinha de porco e a carne seca. A calabresa do bacon vai ser na segunda etapa, tá? E vocês vão vendo aí conforme eu for fazendo. Não é muito, porque eu vou colocar um pouquinho de cada que no final dá um panelão, né? Essa carne seca minha aqui, ó, já tá dessalgada. Eu dessalguei ela, fui trocando a água de três em três horas. E depois ainda ferventei na água quente um pouco pra garantir que não ia ficar com sal. Gente, aqui na minha panela de pressão, eu já coloquei um pouco de óleo. Só que eu vou colocar aqui. A pair of jeans and shirt or two. We didn't pack you sick, we weren't going back. It doesn't matter if it's true. We've got a feeling that love will give us what we like. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Olha só pessoal, a carne já deu uma fritadinha boa Mas não coloquei tempero, né? O tempero é depois Agora vou tá entrando com o feijão E agora pessoal, a protagonista da feijoada, né? Folha de louro, que pra mim, nossa, não pode faltar Ela dá todo um tchan E agora, gente, é só colocar água Só deixar esse feijãozinho cozinhar Enquanto isso, vou preparando as outras coisas Gente, nessa outra panelinha de pressão minha Eu coloquei já um pouco de óleo Bem pouquinho, não precisa ser muito E agora, ó, eu vou tá fritando esse toucinho É bom, né gente? Comer um torresminho com feijoada Já liguei aqui meu fogo E eu gosto de fritar assim, na panela de pressão Pra evitar de se queimar, né? Então, que nem vocês viram, eu só coloquei um pouco de óleo e o toucinho O toucinho eu coloquei só um pouquinho de sal Mas nem um tempero E agora, ó, é só tampar Mas eu tirei a borracha da panela de pressão Pra não pegar pressão Eu vou tampar, mas lembrando que não tá com a borracha, viu? Eita, embam Pessoal, já peguei aqui as outras coisas que eu vou tá colocando na feijoada Eu vou tá colocando um gome e meio de linguiça calabresa Duas linguiças fininhas É dessa daqui, gente, ó Chama linguiça fininha mesmo, tá? E também bacon Esse bacon meu aqui, ó, já tá sem a pele E pra dar uma animada, né? A geladinha Gente, eu gosto de tirar toda aquela casca da calabresa, ó Vocês também tiram ou eu sou a única doida? Olha só, essa linguiça fininha Eu não cortei tão fininha ela, não Tão pequeno, né? Os pedaços Eu vou tá colocando na farofa que eu vou fazer essa cebola Não vou botar na feijoada, viu? Porque eu tenho a impressão que quando a gente coloca cebola em feijão O feijão estraga muito rápido A gente peguei ali dois pedacinhos de bacon Que eu ia colocar na feijoada Vou tá colocando também na minha farofa Uns pedacinhos de bacon bem pequenininho Pra dar um gostinho, sabe? Gente, agora eu vou tá colocando aqui nesse trituradorzinho meu Alho Esse tanto de alho aqui, ó É pra colocar na feijoada Pra fazer o arroz E também colocar na farofa, né? Olha só, gente Ele tá tão velhinho, esse triturador Tá até rachado Eu ganhei ele de uma amiga minha, da Ana Cecília Há muitos anos atrás Mas eu amo ele Eu já comprei outro Mas nenhum chega aos pedaços aqui, não Esse bichinho aqui é bom Olha só, gente Como que ele é bom Esse triturador aqui, ó É bom mesmo Eu quero comprar um agora Um elétrico Um agora não, né? Um mais pra frente Mas enquanto eu não tenho elétrico Esse daqui é meu melhor amigo Aqui na cozinha Ah, esqueceu um pra trás Qualquer coisa depois eu pico ele na mão Vou dar uma olhadinha agora aqui, ó Num tolcinho Gente do céu Vocês nem sabem Eu mexer no tolcinho ali Espirou gordura no meu braço Olha, até passei tomada, gente Nossa senhora Mas tá doendo Mas tá doendo Passei pomada tudo aqui, ó Não dá pra ver Que é aquelas pomadas transparentes, sabe? Gente, a gente tá mais tá doendo Se vocês for fritar o tolcinho Toma cuidado, hein? Porque eu mexendo Eu com a própria colher Eu fiz assim, ó E trouxe A gordura junto Gente, mas o meu braço inteiro Meu braço inteiro aqui, ó Desde esse dedo Desde o dedão Até aqui, ó Ai, já deixa o ônibus, né? Tomara que não vira bolha Ai, meu Deus Ai, não dá pra ver Ainda mais que tá de noite, ó Aqui tá meio vermelho Ó, aqui tá vermelho, ó Ai, gente Tá doendo demais Nossa, que madura dói, né? Vou tá estreando a panela de barro Que eu ganhei da minha sogra Coloquei já o óleo, ó Agora, eu já vou vir colocando o alho Panela de barro Elas demoram um pouco pra esquentar, né? Mas depois que esquenta também Sai de baixo Que aí elas não esfriam tão cedo Conserva bastante o alimento quente, né? Ai, eu já vou fritando aqui A calabresa É as coisas, né? Pra tá colocando o feijão Assim que tiver cozido Já vou dar uma olhadinha aqui no feijão Acabei de abrir aqui, ó A panela de feijão Olha só Dá até gosto de ver As carnes pretinhas Desse jeito Mas esse feijão aqui Tem que cozinhar mais um pouquinho Ele ainda não tá bom, não Deixa eu ver Vou deixar cozinhar mais uns 10 minutinhos E já vai tá no jeito Agora eu vou tá preparando aqui com vocês A farofinha Porque tem que ter uma farofinha, né? Aqui nessa panela, ó Coloquei duas colheres de margarina E aqui dentro Eu vou tá colocando um pouco de alho E também a cebola e o bacon Colocar tudo junto Que aí eles vão fritando assim por igual Pessoal O alho da feijoada já tá bem douradinho, ó Aqui na panela de barro Agora eu vou tá colocando aqui As calabresas, o bacon Pessoal A cebola da farofa já tá bem moreninha, ó Que nem vocês podem ver É desse jeito mesmo, viu? Eu gosto dela bem torradinha Que ela dá um tchan na farofa Faz na casa de vocês desse jeito aqui, ó Depois me fala Vou colocar, ó, um pouquinho de colorau Pra só colocar a farinha de mandioca E isso é muito a gosto, né? Você vai vendo aí conforme você gosta Um punhadão de cheiro verde Ai, gente, que delícia Gente, olha só que farofa mais linda Não sei se vocês conseguem ver a beleza dessa farofa Eu amo farofa assim, ó Com o alho e a cebola Bem torradinho Mas não é queimado É um torradinho assim Num ponto certo, né? Gente, essa farofa aqui é perfeita E tem que ser com margarina ou manteiga, viu? Não faz com óleo, não Que não fica igual E agora tá o saborzinho do bacon também Que eu coloquei Ô, gente Eu esqueci de falar pra vocês Mas aqui, ó Na calabresa e o bacon Eu coloquei também um pouco de água, viu? Que é pra eles também dar uma cozida Antes de eu entrar com o feijão Arrozinho fresquinho saindo aqui Lembrando, gente Que o torresmo já tá pronto, viu? O vilão da noite Que quase tentou me assassinar Gente, olha só Loucinha lavada Eu tenho pavor, gente De fazer comida E ficar aquela pia cheia de louça, sabe? Não gosto Agora, ó Vou tá picando aqui esses tomates Vou tá fazendo um vinagrete Eu queria fazer mesmo Era uma saladinha de couve Mas não achei, gente Fui no mercado cedo Não achei couve E meu esposo foi agora de tarde Também não tinha O arroz segue aqui, ó Daqui a pouquinho o arroz tá pronto A linguiça e o bacon tá aqui, ó Cozinhando também aqui na água E o feijão quase pronto, gente E as únicas coisas que tem pronta, gente Por enquanto É o torresminho e a farofa Nossa, vocês não tem noção, não Já dá vontade de sentar aqui e comer E esse torresminho Com aquela cervejinha Que eu tava bebendo, hein Que acabou Ele só doa, só Que delícia, ó Pessoal Abrindo a minha panela Do feijão Pela segunda vez Hum, agora sim Agora o feijão tá bem cozidinho Será que a costela tá molinha, gente? A costela tá desfiando Ó A calabresa e o bacon, pessoal Igual eu tinha falado pra vocês Também tava cozinhando, viu? Eu só não coloquei junto com a feijoada Porque não ia caber na panela E agora, gente É só vir colocando essa delícia Aqui na calabresa No bacon E agora, gente Eu venho tirando as folhas de louro Que eu encontrar Porque o sabor que ela tinha que dar Ela já deu, né? Se vocês encontrar folha de louro Vocês tiram Porque ela não é comível, viu? Pra quem não sabe Ela só dá aquele sabor mesmo De feijoada E agora chegou a hora dos temperos, gente Vou tá colocando, ó Um pouquinho de sal Depois eu provo Vou colocar também Bem pouquinho de sazão Foi o mesmo que eu abri Pra colocar no vinagrete Eu coloco bem pouquinho, gente Não chego a usar um pacotinho, não E creme de cebola Não coloquei a cebola Mas creme de cebola Não pode faltar Além dele dar um sabor todo especial Ele também ajuda a engrossar A carne A costela ficou tão molinha Que tá até soltando do osso, ó Vou até tirar esse osso aqui Assim que é bom, né? Gente, e olha esse banquete Meu Deus, ó Vinagrete Farofinha caseira Torresuinho Olha isso aqui Meu Deus do céu Vocês não tem noção do cheiro que tá Arroz Arroz fresquinho E, ó E, ó, gente, ó Mozão ainda foi buscar uma coquinha Que não podia faltar, né? Com esse banquete aqui Tinha que ter uma coquinha Oi, gente Olha isso aqui Ai, meu Deus do céu Eu vou matar vontade Nossa Senhora Que delícia Peguei um pouquinho de farofa Um pouquinho de feijoada Tá pelando Nossa, perfeito Ah, bendito da luz Descarregou de novo Ô, meu Deus Gente O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Gravei esse vídeo pra vocês Com muito carinho, tá? Não foi uma receita Que nem vocês viram Foi mostrando mesmo O meu jantar de hoje, né? Fazendo a jantinha comigo Gente, não é porque Foi eu que fiz, não Mas ficou bom demais E já ficou mais escuro Porque a luz apagou de novo Eu esqueci de colocar essa luz Pra carregar Né? E aí Fiquei sem luz hoje Pra gravar Hum Ficou bom, gente Tomar uma coquinha agora Não precisa de mais nada Finalizar meu dia hoje Do melhor jeito, né? Comendo Porque eu tava morrendo de vontade E é isso Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Não vou mentir pra vocês, não Senti falta da couve Mas Mas tem ali a feijoada, né? Eu vou ter que congelar a feijoada Então depois eu vou Matar a vontade de comer com a couve Vou comprar a couve ainda